Para você entender mais sobre esse caso, o líder do grupo paramilitar Wagner fez um vídeo anunciando então a tomada da cidade de Rostov, que fica próximo à fronteira com a Ucrânia e a mil quilômetros de Moscou. O líder ainda acusa o governo russo de abandonar os soldados sem estrutura e armamentos. Ele alega ainda que milhares de mortes não foram notificadas. O comandante cobra a visita do ministro da defesa e do chefe do exército russo à cidade. Moscou está em estado de alerta porque em um aplicativo de mensagens, o líder paramilitar disse que tem 25 mil homens prontos para morrer e que pode tomar o controle da capital russa. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.